É hoje que eu sou despejada, são 9h50. Acabei de rasgar a blusa. Não precisamos falar sobre a banda, porque essa banda e essa música, assim, dispensam comentários. E nós estamos aqui para uma nova sequência de aulas, senhoras e senhores, porque já se passaram 9 aulas do Linkin Park, de preparação para o show em São Paulo, no Brasil. Agora estamos em Iron Maiden. Iron Maiden Edition. Inclusive, você sabe pronunciar o nome da banda? Vou te dar uma dica. Aqui, em português, você fala Iron Maiden. Iron Maiden. Eu chamo a banda de Iron Maiden, você chama a banda de Iron Maiden. Agora, em inglês, nós falamos Iron Maiden. Iron Maiden. Inclusive, é uma associação na pronúncia, é de I-Earn, né? Como se fosse, eu recebo, I-Earn, Iron Maiden. E, ó, seguinte, eu trouxe essa música para a gente começar aqui, porque ela tem um lugar especial no meu coração. Se você não sabe, eu sou musicista, bem-vinda ao meu canal. Eu sou professora de inglês, mas eu também sou musicista. Vamos caminhando junto. Eu tinha uma banda em São Paulo, só de mulheres, e a gente tocava várias coisas incríveis. E, inclusive, essa música, Wasted Years, foi a primeira música que eu aprendi a tocar do Iron Maiden. Então, e Iron Maiden também foi o primeiro show de heavy metal que eu fui. E Wasted Years também foi o single do Somewhere in Time. E algo muito interessante é que, para a capa desse single, nós temos o Eddie aparecendo na sua versão mais sci-fi, ciborgue, loucura. Só que só um pouquinho do reflexo dele para não revelar tudo, porque eles fariam, né, a revelação dessa nova versão do Eddie por completo, com a capa total, né, completa do disco. E quem escreveu essa música? Adrian Smith, ladies and gentlemen. E a vida é uma loucura, a vida é uma caixinha de surpresas, e eu conheci o Adrian, e eu vou explicar essa história no final da nossa aula. Porque primeiro aula, depois história, depois a gente bate um papo. E vamos lá? Seguinte. Para começo de conversa, a gente sabe que Iron Maiden tem muitas, muitas, muitas músicas que falam sobre história, né, fatos que aconteceram na história do planeta Terra. Mas essa música aqui fala sobre história também, mas história pessoal. E a gente vai conseguir entender isso ao longo da nossa aula. Então vamos lá para o nosso primeiro verso. Então aqui nessa primeira parte nós temos Então, da costa do ouro. Aqui a gente não sabe exatamente que lugar que é, porque tem muitas costas, Austrália, Gana, Califórnia, que, né, são conhecidas por ouro. Então, fica aí para a nossa imaginação. Ou também pode ser uma metáfora, né, em relação a um lugar que tem muitas coisas boas. Across the seven seas, através dos sete mares. Então estamos falando aqui de aventura, né? E aí ele continua. I'm traveling on, far and wide. Mas por que que ele fala traveling on, não fala só traveling? Por quê? Porque traveling on significa continuar a caminhar em uma jornada. Continuo viajando, prossigo viagem. Essa vibe. Por isso que não é só eu estou viajando. Não, é o estou seguindo viagem. Que dá a sensação de que não é só um destino. Ou seja, são os músicos em tour. Ó. E far and wide significa por todo lado. I'm traveling on, far and wide. Então eu estou viajando, seguindo viagem por tudo que é lado. Por tudo quanto é lugar. Eu estou viajando para todo canto. But now it seems I'm just a stranger to myself. Então, mas agora. But now it seems. Parece, né? Aparentemente. I'm just a stranger to myself. Eu sou um estranho para mim mesmo. Então olha só essa estrutura. I'm just a stranger to myself. Então sempre quando a gente tem uma ação que reflete de volta para nós mesmos, é essa estrutura que a gente vai usar. Myself. Por exemplo, I can't lie to myself. Eu não posso mentir para mim mesmo. Então, it seems significa aparentemente ou parece que. E gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para stranger. Stranger. A gente tem o costume de adicionar som de vogal no começo de palavras, né? Muitas vezes dá vontade da gente falar e stranger. E stranger. Mas não tem esse e. O som começa no stranger. Stranger. Mas parece que agora eu sou um estranho para mim mesmo porque in all the things I sometimes do, e todas as coisas and all the things I sometimes do, eu às vezes faço. It isn't me, but someone else. Não sou eu, mas outra pessoa. Então o que a gente pode ver aqui nesse primeiro pedaço é que nós estamos falando aí de um viajante que está desbravando todos os continentes, viajando para tudo quanto é lugar, seguindo jornada. But now it seems I'm just a stranger to myself. Mas agora parece que essa pessoa não se reconhece mais e que ela faz coisas que ela não tem controle ou que não é ela que faz, né? Como se ela tivesse uma outra pessoa dentro dela mesma que faz as coisas que ela não teria o costume de fazer. Segundo verso. I close my eyes And I think of home Another city goes by In the night Então, I close my eyes é eu fecho os meus olhos. I close my eyes Os dois olhos, hein? And think of home E penso em casa. E aqui é muito legal pensar em opostos. Eu sempre sugiro isso porque a gente acaba aprendendo o dobro de vocabulário se a gente tiver esse comportamento, né? Então, quando a gente pensa em I close my eyes qual que seria o oposto disso? I open my eyes E I think of home Eu penso em casa Qual que é o oposto de pensar em casa? Não pensar ou esquecer da casa? Como, por exemplo, I forget home I forget I totally forget about home Mas não é o caso. Amiguinho tá homesick Homesick é a expressão que a gente usa pra quando a gente tá com saudade de casa. Homesick I close my eyes Eu fecho os meus olhos And I think of home E eu penso em casa Another city goes by In the night Então, another city goes by To go by É passar Então, mais uma cidade se passa Mais um dia se passou Mais um show passou Mais uma cidade passou E eles já estão indo para a próxima Another city goes by in the night Então, mais uma cidade se passa na noite Que demonstra essa caminhada Essa jornada, né? Durante a noite eles estão viajando E passou mais uma cidade Agora, uê! Passou mais uma cidade É tipo eles no busão Só que Iron Maiden, né? É até injusto ele falar Another city goes by Eles deviam falar Another country goes by, né? Com o avião Mas enfim E aqui presta atenção Porque a gente tá falando Another Another é outra No sentido de mais uma Ou outra opção alternativa, né? Então, quando você estiver fazendo um pedido Você provou uma bebida Hum, não gostei dessa Vou pedir outra, né? Então, another Diferente dessa Ou Se eu gostei da bebida Hum, it's very tasty I'm gonna order another one Mais uma Da mesma Tá? Então, another tem esse sentido Ou é mais um do mesmo Ou é mais um diferente Mas sempre um Uma unidade Another Tem aula sobre isso aqui no canal Vou deixar linkado aqui Ain't it funny how it is? Ain't it funny how it is? Não é engraçado como as coisas são? Não é estranho como as coisas são? É isso que Ain't it funny how it is? Significa Ain't it funny how it is? E esse ain't É a mesma coisa de Isn't it funny how it is? Isn't it? Só que o ain't É uma forma bem mais informal E que substitui vários outros verbos auxiliares Não é somente o verbo to be Nesse caso aqui Tá bom? E eu já tenho aula sobre o antes Também vou deixar linkado aqui Caso você tenha dúvida ou curiosidade Sobre o assunto You never miss it Till it's gone away You never miss it Till it's gone away Ou seja You never miss it Você nunca sente falta You never miss it Till it's gone away Até que já se foi É o famoso Só dá valor quando perde And my heart is lying there And it will be till my dying day And my heart is lying there Significa E o meu coração está lá Meu coração está colocado lá Está estabelecido lá Meu coração está lá And it will be till my dying day E estará até os meus últimos dias Dying day seria Dias finais E esse lying there É lying there onde O coração dele está em casa Tá cansado de viajar Já deu pra ele E a gente vai direto pro refrão So understand Don't waste your time Always searching for those wasted years Então So understand Significa Então entenda Don't waste your time Não perca o seu tempo E essa é uma frase muito útil Você pode usar pra qualquer outra coisa Don't waste your time Always searching for those wasted years Então não perca o seu tempo Procurando pelos Anos perdidos Wasted years Que é o nome da música Wasted years E um jeito muito britânico De dizer wasted years É wasted years Wasted years Face up Make your stand Então face up É encare Assuma Então face up É um phrasal verb Que significa encarar e assumir Tá bom? E na sequência tem o que? Make your stand E make your stand Significa Take your position Se posicione Tome sua posição Esse make your stand Também pode ser no sentido De você dizer o que você pensa Então declarar o que você pensa Dizer o que você pensa Ou até mesmo lutar And realize You're living in the golden years And realize Realize parece que é realizar Ele pode ter esse sentido também Mas realize é se dê conta Caia na real Perceba que você está vivendo Os seus melhores dias Os seus melhores anos Que é essa referência A golden years Anos dourados Que aqui pode ser associada Tipo ao pico da carreira Os anos que a banda Sei lá Tá mais bombando E aqui é You're living Você está vivendo É o aqui É o agora Então o que que está acontecendo É uma dualidade aí Uma questão Ele está pensando em casa Está com saudade de casa O coração dele está em casa Mas ele não pode ficar pensando Que ele está perdendo tempo Ele está vivendo nos golden years Não são wasted years Então todo esse tempo de carreira Todo esse tempo de banda Todo esse tempo de tudo aí Não é wasted years É golden years Right now Realize You're living in the golden years Mas ele fala Too much time on my hands I got you on my mind Então muito tempo em minhas mãos Eu tenho você nos meus pensamentos Ou seja Eu não consigo parar de pensar em você Não consigo Can't ease this pain so easily Can't ease É eu não consigo abafar Eu não consigo aliviar essa dor Tão facilmente Então can't Não consigo Não posso Não tenho como Can't ease this pain Essa dor So easily Tão facilmente E olha só É muito diferente A pronúncia dessas três palavras Que eu vou falar agora Is Easy Easily To ease Que é o que a gente tem aqui É o verbo Aliviar Easy É uma característica This is easy This is a piece of cake Isso é fácil Isso é mamão com açúcar E easily É quando a gente dá uma característica Podendo ser para o verbo Então facilmente O que que não é tão facilmente de fazer Aliviar a dor Então por isso que a gente tem o easily E por isso que não é so easy Porque o easy Ele não conseguiria Carregar essa função nesse caso Porque easy é um adjetivo Easily é um adverbio When you can't find the words to say It's hard to make it through another day When you can't find the words to say Quando você não encontra as palavras para dizer When you can't find Find é encontrar Mas sabia que find também pode ser achar? I find it incredible how people can do it Eu acho incrível como as pessoas podem realizar isso Fazer isso Tá? É uma curiosidade que talvez você não sabia Pois é Observe o find agora com outros olhos, hein? Find não é só achar E nem só find out Que é descobrir Presta atenção When you can't find the words to say It's hard to make it through another day É difícil passar por mais um dia Quando você já não sabe mais o que falar Então To make it through To make it through é concluir To make it through another day Concluir, passar Mais um dia To make it through the month To make it through the year To make it through the decade Mesma coisa E olha o another aí aparecendo de novo Hum? E caso você se sinta desconfortável com essa palavra Through Through Tem aula aqui no canal Tanto sobre a pronúncia do TH Quanto essas palavras complicadas Que tem o TH Tem palavra que tem GH Essa loucura toda Tem uma aula só sobre isso Eu vou deixar aqui pra vocês também And it makes me wanna cry And throw my hands up to the sky É bom que rima também Facilita pra nós Então It makes me wanna cry And me faz querer chorar Então já não sabe mais as palavras É difícil de, né Passar um dia depois do outro And it makes me wanna cry Me dá vontade de chorar Isso me dá vontade de chorar And throw my hands up to the sky Né E jogar as minhas mãos para cima Ou elevar as minhas mãos para o céu E é isso, gente A música é só isso Aí a gente tem o refrão Depois tem a intro, né Volta aquele riff que tem no começo Entra solo E depois refrão mais duas vezes E acaba Em mim menor Essa também é uma das suas músicas favoritas Da Iron Maiden Me conta o que eu quero saber Mas calma, calma Que a gente ainda tem que conversar Sobre a relação do clipe com a música E também a história do Adrian Fica aí Segura, segura Segura que vem coisa boa Bom, agora vamos associar um pouco as coisas E também falar um pouco sobre o clipe E esse clipe Ele não tem nada de muito diferente Ou de tão elaborado Não tem um storytelling Aquela coisa de contar uma história E ter personagens diferentes Não, são os caras São os caras na estrada E aí o que tem é uma brincadeira Eu acho que fizeram No final das contas De encaixar algumas fotos Em uns lugares específicos Porque, por exemplo Quando tá no começo da música E fala From the coast of gold Across the seven seas Aparece uma foto da banda Em um lugar que parece um harbor Parece que é Sei lá, é um lugar onde tem barcos Eles estão no mar ali Sabe? Mesma coisa do traveling on Que aparece a capa do CD anterior Que é o power slave E se você olhar Bom, Egito Traveling on Egito E não é só a capa do power slave Que aparece Aparecem várias capas diferentes Da história da banda Inclusive Na hora que tá fazendo o riff No meio da música Antes do solo Aparecem várias versões do Eddie E isso eu acho o mais incrível Porque eles estavam prestes a anunciar Qual que seria o novo Eddie O cyber Eddie E a parte que fala mais de família I close my eyes And I think of home Tem uns takes De parece que eles estão fazendo Umas fotos E a família tá participando Ali no backstage E tudo Então Que parece que deve ser diferente Da rotina de quando tá na estrada Enfim, sei lá E é o seguinte Aqui nesse trecho da música A gente pode ter duas interpretações diferentes E eu gostaria de saber O que vocês pensam sobre isso Porque assim Quando ele fala sobre os tempos perdidos E tudo Mas agora entenda Encare E lute por isso De que você está vivendo Nos seus melhores anos Talvez possa demonstrar Até um senso de arrependimento Não sei De às vezes não valorizar a realidade Ou de ter feito coisas que hoje De olhando pra trás Não gostaria de ter feito E agora ele pode escrever uma nova história Eu também acho que pode ter Esse sentido Sabe? Não só de simplesmente Ah, estar fora de casa São anos perdidos Estar fora de casa Eu não acho que só Que seja só isso Sabe? Eu acho que tem um duplo sentido aí também E até no refrão Quando fala Face up De tipo encarar Assumir Dá um zoom Assim na cara do Dave Murray Eu acho isso muito engraçado Gente Que é tipo Face up Tipo É um jogo de palavras Eu acho engraçado E também na última parte Do terceiro verso Que ele fala And it makes me wanna cry And throw my hands up to the sky Aparece a foto da banda no Japão E depois no Cristo Redentor Na hora que fala Throw my hands up to the sky Eu acho bem simbólico E eu nem tenho muito o que falar Em relação ao clipe Porque eu acho que é uma mistura Desses takes Dessas coisas todas que eu falei De artes Álbuns Eddings Versões anteriores Até o Somewhere in time Com ali aqueles takes Da banda em preto e branco No estúdio Tocando juntos Eu acho incrível Aquela vibe ali Inclusive Mas agora vamos falar Sobre a história do Adrian Gente Gente Que loucura essa vida Quando eu tocava essa música Com a minha banda Eu não fazia a menor ideia Que de verdade um dia Eu ia conhecer Cumprimentar E conversar Com o compositor Dela Bom mas só pra contextualizar Pra você que tá chegando Aqui nesse canal agora É o seguinte Eu falei no começo desse vídeo Eu sou professora de inglês Sim Mas eu também sou guitarrista E foi assim que eu conheci meu marido Inclusive porque ele é baterista Então se você tá se perguntando Ah mas tambor Camille Bateria Baqueta Tal Pois é Meu marido é o Bruno Valverde Então se você não conhece o trabalho dele Vai no canal dele aí Dá uma olhada no YouTube Porque tem muita coisa boa Fato é que a gente mora aqui nos Estados Unidos E nós temos muitos amigos músicos E amigos músicos Tem projetos musicais Trabalhos E o Rich Cotsen Tava montando esse projeto Com o Adrian Smith Eles formaram uma banda E chamaram o Bruno Pra participar E aí o Bruno Entrou em tour com eles E eu acho que o primeiro show Aqui que teve na Califórnia Se não foi o primeiro Foi o segundo Enfim O mais próximo da minha casa Foi no Whisky a Gogô Que pra mim é a coisa mais absurda Do planeta Terra Pensar que eu moro A 15 minutos do Whisky a Gogô Porque eu já ouvi tanta coisa Tanta história Tantas No mundo da música Que já aconteceram nesse lugar E vi o meu marido Tocando com o Adrian Smith E com o Rich Cotsen Também Julia Laje Que inclusive é uma baixa Cita maravilhosa brasileira Que é casada Com o Rich Cotsen Aquilo ali pra mim foi tipo Life is crazy, friends E foi assim, gente Que eu conheci o Adrian Smith Tava ali no backstage Aí o Bruno desceu Pra passar o som Aí depois a Julia Desceu pra passar o som Aí foi o Rich passar o som E aí ficou eu A Natalie e o Adrian A Natalie e a esposa do Adrian Ficando ali Conversando no backstage Como se fosse só mais um dia Na vida De Camille Mas não era Esse foi o primeiro show Aí no primeiro show Eu não pedi foto, né gente Porque assim Não pedi foto Aí no segundo show Que foi em Ventura E aí eu tirei essa foto Que é a foto Icônica Da minha vida E essa é uma das coisas Mais loucas Que já aconteceu Na minha vida Eu já conheci outros músicos Já toquei com o Steve Vai Inclusive Mas não sei Foi muito legal Foi especial Foi diferente E aí guys Gostaram do vídeo? Gostaram dessa aula? Pra eu saber que você ficou aqui Até o final Comenta aqui embaixo Um robozinho Pra dar esse gostinho Do Edge aí Nesse Somewhere in Time E assim, né? Se você ficou nesse vídeo Até aqui E não se inscreveu Eu 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 Não sei o que Que você tá fazendo aqui Vamos fazer o seguinte Se inscreva aqui no canal Deixa o seu joinha E faz o seguinte Se você não gosta de Iron Maiden Se você gosta de Iron Maiden Enfim Deixa aqui embaixo Uma música que você quer Que eu traga para o canal Porque assim Já são mais de 70 aulas Só com música Que eu já produzi Aqui E a próxima música Pode ser a sua Ou a próxima banda Pode ser a sua Então deixa aí embaixo Mas ó Vamos fazer o seguinte Eu não quero que você Simplesmente largue o nome da música Escreve o porquê Escreve o porquê Que ela é legal pra você Por que que é essa E não é outra Por que que é essa música Não é a outra música Por que que é essa banda E não é outra banda Deixei embaixo Que eu quero saber E é isso guys Thank you so much For joining me today And I hope to see you On the next one Bye